Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, foi é amor Você tem que largar a mão, não Soltar esta louca, perdi paixão Não há como doer pra decidir Só dizer se eu não Mas você adora o sul Eu levo a sério, mas você desfaça Você me diz até se eu nesta de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me presta o dragão Mais fácil aprender japonês em praio Do que você disse, se indecida ou não Você disse que não sabe sim, não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é amor Você tem que largar a mão do não Soltar esta louca, perdi paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o sul Eu levo a sério, mas você desfaça Você me diz até se eu nesta de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me presta o dragão Mais fácil aprender japonês em praio Do que você diz, se indecida ou não Eu levo a sério, mas você desfaça Você me diz até se eu nesta de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me presta o dragão Mais fácil aprender japonês em praio Do que você diz, se indecida ou não